Eu sei que nunca me deixou, eu sei que sempre esteve aqui comigo Lembrando o meu coração do que não é seu Eu sei que todas as noites tu vens calmar a minha mente E bando no meu coração que eu soltei Ei pai, olhando pra você me lembro Bem das noites que lutei, que lutei Dando estar sozinho, sem ninguém Quer dor Mesmo tão sozinho, não desanimei Vi que me darias de mim Merecer Dua voz Me darei sua mão Eu sei que nunca me deixou, eu sei que sempre esteve aqui comigo Meu coração do que não é seu Eu sei que todas as noites tu vens calmar a minha mente E bando no meu coração do que não é seu Eu sei que todas as noites tu vens calmar a minha mente E bando no meu coração que eu soltei Eu sei que nunca me deixou, eu sei que nunca me deixou, eu sei que sempre esteve aqui comigo Vendo no meu coração do que não é seu Eu sei que todas as noites tu vens calmar a minha mente E bando no meu coração do que não é seu E bando no meu coração do que não é seu E bando no meu coração do que não é seu E bando no meu coração do que não é seu Muito bem Amém.